Boa noite pra você. Agora na Bande as Notícias da nossa região. Vamos aos destaques de hoje. A Polícia Civil investiga um caso de agressão e racismo num posto de combustíveis no bairro Santa Felicidade, em Curitiba. A operação, chamada de Pátria, prendeu 779 pessoas no Paraná por crimes contra as mulheres durante o mês de março. O preço dos medicamentos vai subir em abril com um reajuste anual de 4,5%. No futebol sai hoje o segundo finalista do Campeonato Paranaense. O Atlético só precisa de um empate. E estão previstos 59 mil embarques e desembarques na rodoferroviária de Curitiba durante o feriado da Páscoa. São notícias que você vê agora aqui na Bande. Bande Cidade, segunda edição. O preço dos medicamentos vai subir em abril. O reajuste anual que acompanha a inflação deve ser de 4,5%. Os medicamentos que já subiram 5,6% no ano passado vão ficar mais caros a partir da próxima terça-feira. O reajuste foi calculado com base na inflação divulgada pelo IBGE. É feito o cálculo da reposição do que teve de aumento no período de 1, aliás não seria de 30 do 3 de 2023 a 30 do 3 de 2024. Então é feita a reposição desses valores, o que deu esse ano 4,36 de maneira linear para todos os medicamentos. Eu tinha um entendimento que ia ser muito maior, mas o 4,36 eu achei que foi um valor até razoável, bem razoável. Todas as categorias de remédios serão afetadas e o reajuste se soma à correção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que nesse ano foi de 2%. Quem acompanha os preços já percebeu que a ida à farmácia está mais cara. Com a nova alíquota, o aumento em 2024 chega a 6,5%. Para quem usa o medicamento de uso contínuo, a dica é comprar antes da virada do mês e pesquisar bastante. É, para um mês eu acho que justifica você pegar e fazer esse investimento, né? Agora, mais do que isso, mais do que um mês, eu acho que não vale a pena. A recomendação que eu faço é de que não se faça estoque em relação a esse fator, né? Que toda hora está mudando a prescrição e se você fizer estoque, você vai ter que jogar fora e acaba perdendo esse medicamento, né? Outra saída para não sentir tantos aumentos no bolso é optar por medicamentos genéricos, que costumam ser mais em conta. Quando foi criado o genérico, ele foi criado com essa intenção de que seria um medicamento onde que teria a mesma fórmula do medicamento de referência, porém com um valor de preço máximo ao consumidor, o que a gente vende, né? Então ele normalmente dá 30, 40, 50% de desconto. E ainda nesta área, o Ministério da Saúde anunciou hoje a ampliação da vacinação contra dengue para mais 17 cidades do Paraná. Estes municípios fazem parte da Regional de Saúde de Apucarana, que é a região com a maior incidência de dengue. O Paraná vai receber um lote com 930 mil doses de vacina. O público-alvo para a imunização é principalmente crianças e adolescentes com idade de 10 a 14 anos. O Estado registra até aqui o total de 135 mil confirmações e 77 mortes já registradas. A soroterapia, que virou moda entre os famosos, pode ter risco de intoxicação e até de morte. Uma injeção de vitamina aplicada diretamente nas veias. A soroterapia conquistou celebridades dentro e fora do Brasil. Cuidado de soroterapia. Minhas gatinhas que cuidam de mim. As mais lindas enfermeiras. É. Conhecida como soro da beleza, a técnica é vendida como solução para tratamentos estéticos, aumentar a energia, perder peso e até para crescer cabelo. Detalhe, tudo para ontem. Tem site que oferece até o cardápio de soros. Os preços variam de 150 a 600 reais por ampola. Só que essa nova onda vem preocupando a classe médica. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a suplementação injetável de vitaminas não tem comprovação científica nesses casos. Se você não se cuida com o sol, se você não dorme, se você não come direito, se você usa bebida alcoólica, toma medicamento de forma indiscriminada, não vai ser esse soro que vai resolver todo esse outro resto que você não está fazendo a lição de casa. Esse tipo de aplicação não é novidade na medicina, já existe há décadas. No entanto, só deve ser aplicada em casos específicos, com indicação de um médico. Do contrário, traz mais riscos do que benefícios. O procedimento pode causar arritmia, intoxicações e até morte. No ano passado, uma mulher de 32 anos, grávida de 8 meses, morreu em Cuiabá depois de receber um coquetel de vitaminas direto na veia. A aplicação foi feita em uma farmácia. O bebê também morreu. O medicamento endovenoso serve principalmente para as pessoas que têm capacidade de absorver aqueles nutrientes. Então, pessoas que passaram por uma cirurgia bariátrica ou têm algum problema no intestino que impele sua absorção correta ou que não podem tomar mesmo os comprimidos via oral. É que os professores da população, com essa mudança, com as redes sociais, esses professores agora são os chamados influencers, que em grande parte não entendem aquilo que estão prescrevendo para as pessoas e que têm uma retribuição financeira para isso. É importante saber que se você quer saber de um assunto médico, é com o médico, é com o profissional e não naquilo que aparece na sua tela do computador. Porque muitas vezes é simplesmente um interesse financeiro de vender alguma coisa e você acaba entrando de otário e às vezes pagando, e pagando até com a vida, como você viu em alguns casos. O furto de tampas de bueiros traz muitos problemas para os bairros em Curitiba e prejudica também a mobilidade urbana. Esse morador que prefere não ser identificado denuncia o crime na Praça Ciro José, esquina com a jornalista Aderbal Stresser, no bairro Cajuru. A gente tem uma obrigação até moral, né, que quando a gente persegue um perigo por aí, é de minha índole também, de precaver e sinalizar pessoas que não causem acidente para essas pessoas. O furto causa prejuízo no trânsito para a população, além de ser preciso deslocar uma equipe para recolocar a tampa, fora o prejuízo financeiro. Em média, uma tampa como essa é comprada pelas empresas de telefonia, de energia e até de saneamento por cerca de R$ 500,00, diante da procura e da demanda, os criminosos acabam retirando toda essa proteção e vendem para os tradicionais ferrovelhos em torno de R$ 50,00. Não existe uma estimativa de quantas tampas de bueiro a capital possui. Porém, elas estão distribuídas ao longo de 2 milhões de metros da rede de esgoto. Apenas em termos de bocas de lobo, são cerca de 40 mil. Nem mesmo o peso do material, que varia entre 21 quilos as peças retangulares e 53 quilos as redondas, impede a ação dos criminosos nas vias públicas. Os riscos oferecidos por um bueiro descoberto são grandes. A queda de uma pessoa pode resultar em fraturas ou até em acidentes mais graves. Os fios que estão muito cortados por aí, né, e que podem causar acidentes muito sérios, principalmente com ciclistas e motoqueiros, que dias atrás já morreu um motoqueiro degolado praticamente com isso daí. Segundo este delegado, geralmente as tampas são estouradas para chegar até os fios de cobre. Os suspeitos podem responder por furto simples e dano qualificado. Infelizmente é um problema que nós temos aqui na nossa capital, no nosso estado, no Brasil inteiro. Uma epidemia de furtos de fio de cobre e outros materiais aí de telefonia que possuem esse metal, aonde as pessoas conseguem aí obter um lucro fácil. Nós trabalhamos aí com várias vertentes. A mais importante, na minha opinião, é o combate aos receptadores, uma vez que o interesse financeiro se revela quando existe alguém que possa adquirir o material e pagar por ele. É gravíssimo, a legislação precisa ser atualizada, porque são fatos que matam as pessoas. Ciclista, como você viu aí na reportagem, motociclista, pessoas, gente andando à noite, não enxerga nada, e está ali aquele buraco aberto, a pessoa vai cair com força no fundo, num solo de concreto e pode matar. E acontece esse tipo de acidente. O que a gente não vê é a reação, a reação adequada para evitar e para prender quem faz esse tipo de crime tão grave. E depois do intervalo, um idoso morreu depois de um ataque de abelhas. Foi na região noroeste do Paraná. Bande Cidade 2ª edição O movimento na rodoferroviária de Curitiba deve ser grande para o feriado de Páscoa. Estão previstos 59 mil embarques e desembarques. Milton conseguiu uma folga no trabalho e vai passar a Páscoa com a família em Guarapuava, no centro-sul do Paraná. Uma viajada, ver a família, com certeza, esse é um mais que merecido. Então vamos lá fazer uma visita e fazer um bate-volta e a gente já retorna para Curitiba de volta, para trabalhar de volta. Enquanto uns saem, outros voltam para casa. Depois de um tempo viajando, José e Edileuza vão ser os anfitriões nesse feriado. Vai ser muito bom passar com o sogro, com a cunhada. Estão viajando, estão voltando para casa. Nós estávamos viajando, estava lá em Marília, na casa do meu filho, e agora estamos voltando para casa. A família está vindo de lá, de Campo Grande para cá, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Está vindo para cá, vai passar com a gente, vai ser bom, vai ser legal. Família toda reunida? Vai ser reunida, vai ser top. Na rodoviária de Curitiba, mais de mil ônibus devem deixar a cidade nessa Páscoa. Estão previstos cerca de 59 mil embarques e desembarques. O número é 5% maior do que o registrado no ano passado. O destino mais procurado é o interior do Paraná, que concentra quase metade da demanda. Na sequência, está Santa Catarina e litoral paranaense. A partir desta quarta-feira, o movimento intensifica também no Aeroporto Internacional de Curitiba. Até domingo, são esperadas mais de 65 mil pessoas. Na comparação com o mesmo período de 2023, o aumento deve ser de 21% no número de embarques nacionais e internacionais. Ao todo, serão 660 aviões chegando e saindo na capital. Um idoso morreu depois de levar duas mil picadas de abelhas. Foi na zona rural de Marialva, que fica no norte do estado. O caso foi nesta propriedade rural, no distrito de Aquidaban, em Marialva. Três pessoas estavam fazendo a roçada do terreno, quando, de repente, foram atacadas por um grande enxame. O local precisou ser isolado. Apesar de também ter sido picado pelas abelhas, o homem de 32 anos que estava no local conseguiu pegar o carro, colocar o idoso de 80 anos dentro deste veículo e, juntos, os dois chegaram até aqui, no pronto atendimento municipal da cidade de Marialva. Chegando aqui, uma equipe do SAMU retornou até a propriedade rural para resgatar a outra idosa que estava no local. Aonde que a gente identificou, na chegada do carro, que um já se encontrava em óbito e o outro em estado bem grave. Dentro do carro, por si só, cheio de abelhas. Aonde o rapaz, ainda que estava consciente, que veio dirigindo o carro, informou que foi um ataque de abelhas que eles sofreram. Na remoção dos pacientes para dentro do pronto atendimento, infelizmente, um já se encontrava em óbito e o outro a gente foi dar os primeiros atendimentos. Prontamente, a gente pegou o nosso pessoal da frota aqui do município, se deslocamos lá para o local da ocorrência, conseguimos identificar. Infelizmente, chegando lá, procuramos a senhora, estava caída no chão, em volta dela, por si só, cheia de abelhas. No estado bem grave, infelizmente, cianótica, já quase inconsciente. Fizemos a remoção dela bem rápido, colocamos dentro do veículo, trouxemos o pronto atendimento. Infelizmente, a senhora se encontra num estado um pouco grave. Tivemos que entubar a paciente, fazemos algumas medidas e agora estamos esperando a remoção para o hospital de referência de alta complexidade de UTI. O idoso de 80 anos, Mauro Ramos, acabou morrendo a caminho do hospital. Ele levou cerca de 2 mil picadas. O mais jovem, a gente tirou dele mais ou menos umas mil, meio poucas ferroadas dele. O senhor que foi a óbito, foi muita picada, mas muita picada. A gente identificou que ele teve muita picada mesmo. Então, a gente conta que em torno de umas 2 mil picadas, o senhor que foi a óbito, ele deve ter tido. E vamos agora à previsão do tempo para amanhã com Lúcia Araújo. Olá! Nesta quinta-feira, há um aumento da instabilidade em todo o estado. Durante a manhã, o sol predomina no interior e esquentando muito rápido. Na região leste, onde fica Curitiba e o litoral, segue com muitas nuvens, mas não teremos chuva. Vamos então acompanhar as temperaturas para o dia de amanhã? Em Curitiba, teremos a máxima chegando aos 24 graus. No litoral, máxima de 27 graus. Já em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, também 24 graus de máxima. E em Londrina, temperatura mais alta, chegando aos 29 graus. Amanhã, eu volto com a previsão do tempo para a Sexta-feira Santa. Não perca! A Polícia Civil do Paraná prendeu 779 pessoas por crimes contra mulheres durante uma operação que foi realizada em todo o país. A ação foi realizada no Paraná e nos outros estados do país, coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, através do Ministério da Justiça. A Força-Tarefa aconteceu em 229 municípios do Estado. Em 27 dias, foram apreendidas 31 armas de fogo e 447 munições irregulares. Também foram cumpridos 4.600 boletins de ocorrência de violência doméstica e familiar, 2.600 inquéritos concluídos e 3.100 medidas protetivas solicitadas ao Judiciário. Nesse mês, nós fizemos uma análise de dados e nós conseguimos contabilizar que 4.610 mulheres do Estado do Paraná procuraram as delegacias de polícia porque são ou eram vítimas de violência doméstica. Dessas mulheres, 3.154 pediram ajuda no sentido de preciso de afastamento do agressor do lar. Então, é um grande trabalho que foi executado, muitas mulheres atingidas e essas mulheres pediram ajuda para afastamento do homem do lar. Isso foi cumprido e nós também tínhamos uma grande linha de atuação no sentido de prender os agressores. A operação, que acontece ao longo do mês de março, conta ainda com apuração de denúncias, instauração de inquéritos policiais, realização de atendimentos às vítimas e cumprimento de mandados de prisão, além de ações educativas, como palestras, orientações e cursos. A iniciativa já atendeu pouco mais de 7.600 pessoas. Além da ação repressiva da Polícia do Estado do Paraná, nós fizemos uma grande ação em todo o Estado, educativa, de conscientização, que tem um grande público-alvo. Homens, mulheres, crianças, mostrando que a mulher não deve ficar calada, que o silêncio mata e que ela realmente tem que denunciar. Quanto mais mulheres nos procuram nas delegacias, é porque a nossa também a ação preventiva deu certo. Que elas tenham certeza de que há um lugar em que elas podem buscar ajuda. E vamos ver depois do intervalo. Um frentista haitiano foi agredido por dois homens em um posto de gasolina em Curitiba. No futebol sai hoje o segundo finalista do Campeonato Paranaense. Se o Atlético joga por um empate contra o Operário. A tranquilidade impera no Atlético Paranaense, que tem a faca e o queijo na mão, para garantir uma vaga na final do Campeonato Paranaense, hoje, às 8 horas da noite, na Arena da Baixada. O Atlético terá dois desfalques para esta partida. Canóbio e Bento, que serviram às seleções do Uruguai e do Brasil. Oportunidade para o goleiro Léo Link. Já tem um gostinho especial por conta do nosso centenário. Então, mas é contra o Operário, que é uma equipe muito bem treinada, uma equipe muito difícil de jogar. Então, a gente tem que estar preparado para todas as situações e levar ainda mais alegria para o nosso torcedor conseguir uma classificação para a final. No jogo de ida, em Ponta Grossa, foi 2x1 para o Atlético. O Furacão joga pelo empate. Apesar da vantagem do rubro negro, o Operário quer dificultar as coisas para os donos da casa. Um jogo que vai ser jogado dentro do campo e que, independente desses fatores relacionados ao Atlético, aquilo que cabe ao Operário é... A gente se preparou muito bem. A gente precisava dessa semana para conseguir construir essa preparação para o jogo. A Polícia Civil investiga um caso de agressão e racismo num posto de combustíveis no bairro Santa Felicidade. Um frentista haitiano foi agredido e ofendido por dois homens que estavam em uma motocicleta. Nas imagens de câmeras de segurança, dá para ver o momento em que os dois homens se aproximam do frentista. Os rapazes o cercam, falam alguma coisa e, em seguida, um deles dá uma cabeçada. Segundo o atendente, a agressão começou depois que ele pediu que a dupla parasse de fazer barulho acelerando as motos. Além da violência física, eles chamaram o trabalhador, um haitiano, negro, de macaco. No ano passado, a injúria racial passou a ser tipificada como racismo. A pena pode chegar a cinco anos de reclusão e ainda ser aumentada se o crime for cometido por duas ou mais pessoas. O sindicato dos frentistas de Curitiba se manifestou e disse que vai dar auxílio jurídico ao funcionário do posto de combustíveis. Estamos dando todo o apoio jurídico, todo o apoio psicológico, não só para ele, como para a família, porque a família sofre também. A família dele veio de outro país. Estamos aqui há 12 anos ganhando a vida, trabalhando honestamente. Então não é justo isso que aconteceu. Os agressores ainda não foram identificados. Um boletim de ocorrência foi registrado e, segundo a Polícia Civil, o caso é investigado. Eu espero que a justiça seja feita e encontraram que fizeram isso comigo, entendeu? E que eles sejam pagos porque fizeram. Arrumaram um grande problema, porque entra, como você viu, uma legislação que protege, inclusive, contra a discriminação de cor. Esses haitianos vivem em um país com uma guerra terrível interna e vêm para cá para conseguir um meio de vida. E não há reclamações, você não vê reclamações contra os haitianos. Aí uma dupla vai e faz um crime desses que vai custar caro aos dois. Boa noite para você. Boa noite para você.